A receitinha de hoje é uma deliciosa moça cremosa com biscoito Oreo, sobremesa gelada que derrete na boca, então bora para o vídeo. Em uma panela fora do fogo, coloque uma lata de leite condensado e meia xícara de chá de leite em pó peneirado e mexa até ficar homogêneo. Deixe seu like para ajudar o canal sempre a postar conteúdo novo para você. Acrescente uma caixinha de creme de leite e em seguida leve ao fogo médio baixo e mexa até o creme engrossar. Transfira o creme para um refratário. Cubra com plástico filme em contato e leve à geladeira até esfriar bem. Quando o creme esfriar, prepare o chantilly. Em uma batedeira, bata uma caixinha de creme tipo chantilly de 200 ml, gelado, até ficar bem firme. Siga as orientações da caixinha. Retire o creme que estava reservado na geladeira e bata por alguns segundos para ele ganhar leveza. Desliga a batedeira e coloque o chantilly aos poucos até incorporar bem. Se inscreva no canal para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Quebre de forma mais grosseira dois pacotes de biscoito óreo de 90 gramas cada. Reserve alguns biscoitos inteiros para decoração. Junte os biscoitos óreo quebrados ao creme e misture delicadamente. Transfira a mistura para um refratário pequeno. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do site da onde eu compro os utensílios de cozinha que eu uso nos meus vídeos. E leve à geladeira por no mínimo duas horas. Na hora de servir, decore com os biscoitos óreo por cima da moça cremosa e sirva gelado. E leve à geladeira por cima da moça cremosa e sirva gelado.